Seja bem-vindo ao canal CB Maneira, o canal para quem é fã da lenda viva Klebrau. Eu sou Leandro Caffes e está no ar mais um Klebrau News. Então já aperta o botão de gostei e vamos começar na ação Team Breezy. O áudio falado por mim é em português e a legenda em inglês. Um fã enquanto é Klebrau na rua e fala com ele. Vídeo antigo. Se você ainda não deixou seu like, pô, já deixe seu like e vou passar o vídeo agora. Vamos. Tilly Brau sem dúvida é o cantor mais simpático com os fãs. Breezy é demais. E aí, qual seria a sua reação ao encontrar Chris Brau? Deixe sua resposta no comentário abaixo. Olha só essa tatuagem que um fã do Chris Brau fez. Ficou simplesmente puro fogo. Veja a seguir. Como é bom ser Team Breezy. Fã dessa lenda viva chamada Chris Brau. É simplesmente demais. Continue ouvindo e compartilhando muito, muito, muito o áudio Breezy nas redes sociais. Vamos na ação Team Breezy. E não pare de fazer estranho do que no Brasil todas as plataformas digitais. Vamos Team Breezy. Não deixe de assistir os outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos na ação Team Breezy. Se você gostou desse vídeo, já sabe, aperta o botão em gostei e compartilhe suas redes sociais. Afinal, é grátis. Não vai te custar nada. Se você não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos sobre a lenda viva e o Equilibral. Os melhores conteúdos sobre a lenda viva e o Equilibral é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na ação de Breezy. Tenha fé em Deus e continue trabalhando em silêncio. A sua vitória vai chegar. Amém. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.